Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de lei que estabelece normas gerais para representação privada de interesses junto a agentes públicos, atividade mais conhecida como lobby. De acordo com o projeto, o objetivo é, abre aspas, tornar mais clara a representação privada de interesses, possibilitando com isso maior efetividade na repressão às condutas reprováveis, fecha aspas. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei 4.391 de 2021 que eu converso agora com o relator desta proposta na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, deputado Augusto Coutinho, que representa o estado de Pernambuco pelos Republicanos. Deputado, é um prazer poder conversar com o senhor aqui no Palavra Aberta. Bom, William, é um prazer para mim também muito grande a todos os telespectadores do Palavra Aberta, da TV Câmara, que a gente possa conversar um pouco sobre esse projeto que tramita na Câmara e eu acho que é uma matéria que o Legislativo precisa de fato regulamentar e avançar com ela, pois já desde 1980 isso já se discute na Câmara dos Deputados. Pois é, já se vão 38 anos, né? O senhor já adiantou que vai apresentar um substitutivo ao projeto na Comissão do Trabalho. Esse projeto é originário do Poder Executivo. O senhor poderia nos dizer quais são as mudanças que o senhor vai propor nessa alteração? Bom, William, é um projeto muito complexo. Nós temos já na Câmara dos Deputados que tramita um projeto, já tramitando um projeto do lobby e nesse projeto também você já tem, já tinha um parecer que precisava ser finalizado. Depois o governo mandou um novo projeto sobre a questão. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o que tinha na Câmara de projetos de lei sobre o lobby, fazendo, juntando com o do governo, que eu acho que tem muitas coisas que se completam, e depois daí a gente está fazendo esse substitutivo. A nossa ideia é exatamente, eu entendo que o projeto do lobby não é um projeto nem de governo nem de oposição, é um projeto de Estado, é um projeto de país, é um projeto que precisa ser regulamentado, porque, por exemplo, você tem o lobby nos Estados Unidos, desde 1946 ele é já regulamentado, em 1995, depois ele teve uma nova atualização, mas existe isso. O Brasil, a gente muitas vezes passa por cima, o meu conterrâneo e grande pernambucano, Marco Maciel, empunhou essa bandeira e todos nós conhecemos a seriedade, o homem público, que foi Marco Maciel, que nos orgulha muito, nós pernambucanos. Então, e não conseguimos efetivar, ou seja, com um entendimento sobre esse projeto. Então, a nossa ideia é exatamente conversar com todas as partes. O deputado Zaratini já tem, inclusive, dois projetos que tratam sobre esse assunto. Eu já conversei com o deputado, a ideia nossa é, inclusive, a gente apresentar esse substitutivo, conversar antes com o deputado Zaratini, conversar com o governo que mandou também um projeto, porque, volto a dizer, essa não é uma questão de governo ou de posição, essa é a questão da Câmara dos Deputados, é do Brasil, de a gente apresentar e oferecer ao Brasil uma forma mais transparente, em que possa se deixar caracterizado o que existe hoje, de fato. ou seja, muitas entidades, o que é legítimo, defendem as suas teses, defendem as suas bandeiras, e isso é lobby. E o lobby precisa ser regulamentado para que a gente tenha clareza de como vai ser isso e qual o limite de se fazer o lobby. Então, eu acho que é uma matéria que a gente pode avançar bastante, se ela chegar a um entendimento da comissão, ela vai para a comissão de justiça, ela é um projeto terminativo, ou seja, se houver um entendimento da casa, ele pode avançar direto sem ir para plenário para ir ao Senado Federal. Então, a nossa intenção é fazer isso, como a gente conseguiu fazer numa matéria também muito complexa, que foi a lei de licitações, a gente conversou com todas as partes, ouviu a todas, tentou juntar o que era importante, o que era mais importante. As divergências que tiver, a gente vai a voto, ou seja, se destaca e se vai a voto, mas a gente avança com essa matéria. Então, a nossa intenção é essa. Hoje, nessa semana, nós vamos apresentar já, o relatório estará sendo apresentado, a ideia é que não vai dar para votar em comissão antes do recesso, o recesso começa a próxima semana. Então, depois do recesso, eu acredito que a gente consegue votar ou começar o início das discussões sobre esse projeto. Então, a ideia nossa não é complicar, pelo contrário, eu acho que existe um, William, hoje uma experiência... O projeto dos Estados Unidos, o último, quando foi atualizado, eles amarraram muito o projeto e hoje existe uma crítica muito grande que não funciona com o tempo. Entende? Então, eu acho que a gente tem que definir parâmetros, a gente tem que definir normas, mas a gente não pode também querer fazer um projeto muito complexo, porque, senão, a gente não vai avançar. Eu acho que é importante. A gente regra o... Vamos lá. O Brasil está pleiteando a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, a OCDE. E a OCDE recomenda que haja uma regra específica para o lobby. O senhor acha que esse pleito da OCDE, junto com a força aqui do Congresso Nacional, agora o projeto sai? Eu acho que sim. Eu acho que a OCDE é uma meta já muito almejada por nós brasileiros há muitos anos. E é fundamental que a gente adeque o país a algumas normas que... Não diria normas, mas algumas sugestões que eles fazem para que a gente esteja apto para estar incluído na OCDE. Então, eu acho que isso é um indutor, não tenho dúvida. Acho que está mais que madura para avançar na Câmara dos Deputados. Então, portanto, a gente precisa só dialogar, discutir, para que a gente consiga, há um entendimento, para avançar com essa matéria. Deputado Augusto Coutinho, gostaria de agradecer a sua atenção e aceitar nosso convite para tratarmos da relatoria deste seu projeto. Bom, Willian, França, é um prazer. A todos os ouvintes da Palavra Aberta e da TV Câmara estão aqui à disposição e vamos ver se a gente avança com essa matéria. Um abraço a todos vocês e muito obrigado. Eu agradeço e me despeço aqui, agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 4.391 de 2021, esse sobre o qual conversamos aqui? ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Música 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 Música